A mulher que é sinónimo de festa. Foi assim que Marília Gabriela anunciou Alicinha Cavalcanti no programa de Frente com Gabi, do SBT, em 2014. A entrevista foi uma das últimas que Alicinha concedeu antes de descobrir, no ano seguinte, que sofria diafasia progressiva primária. Depois de seis anos lutando contra a rara doença neurológica, a primeira promotor de festas do Brasil morreu hoje, em São Paulo, aos 58 anos. Muitos artistas e amigos prestaram homenagens a ela nas redes sociais. Gabi foi uma das primeiras, com um texto agradecendo pela amizade de mais de 30 anos. Minha amiga mais linda, mais generosa, amiga que não se abatia com nada, que a tudo vencia com ânimo e alegria, ah, Lilizinha querida, você vai fazer uma falta da nada. Até qualquer hora, se for assim que as coisas se dão. Durante mais de três décadas, Alicinha foi uma das maiores realizadoras de eventos do país. Famosa pela simpatia e pelo profissionalismo, era a rainha das listas VIP. E ainda ostentava uma agenda de contatos de celebridades praticamente inesgotável. Em 2014, eram mais de 37 mil nomes na lista, como ela contou na entrevista, sempre tive o hábito de anotar o nome das pessoas no meu caderninho desde pequena. Nem imaginava que ia ser útil para alguma coisa. O caderninho a ajudou a produzir eventos enormes, dentro e fora do Brasil. Só no Camarote da Brahma, um dos mais concorridos do Carnaval Carioca, o comando da lista foi de Alicinha por mais de 25 anos. A relação com a folia era muito grande, aliás. Alicinha era também diretora da Grande Rio e desfilou na Marquês de Sapucaí por mais de 10 vezes. As anotações ajudaram também em outro atributo importante na profissão de promoter, a memória. Ela sempre lembrava o nome de todo mundo e era muito gentil, muito atenciosa, muito charmosa. Você sabia que podia ir que a festa seria boa, Conta Zeca Camargo que conheceu Alicinha nos anos 80, na noite paulistana. As amizades eram um grande trunfo, explica o apresentador do UOL. Além do faro de promoter, em uma época em que a profissão ainda não era reconhecida. Hoje você tem profissionais que fazem isso, mas ela tinha o faro, essa sensibilidade, explica Zeca, que foi a muitos eventos organizados pela amiga. Ele conta que era praticamente impossível negar um convite de Alicinha Cavalcanti. A Alicinha conhecia essas pessoas de fato, era mais natural para ela. Por isso era tão difícil recusar um chamado dela. Das coisas que eu participei, nunca senti como um favor profissional. Era uma amiga que estava pedindo. No papo com Marília Gabriela, a promoter contou qual era o segredo para dar uma boa festa, diferentes tribos, idades. Tem que ter uma coisinha diferente, contou Alicinha, que evitava os chamados clubinhos VIPS, se você convidar só um grupo sempre, eles podem se reunir na casa deles. Zeca reforça, o que faz a festa são as pessoas, as misturas, as conexões. A Alicinha tinha isso na ponta dos dedos. A arte que ela inventou era de juntar as pessoas, mais que as festas, porque eram um subproduto disso. As amizades famosas foram comuns desde a adolescência. Com 15 anos, Alicinha, que é natural de São José do Rio Preto, em São Paulo, foi com a família para o rio e acabou se enturmando com a galera da música. Onde? Na praia, claro. É o lugar mais democrático para você conhecer todo mundo. Ali conhecia Dedé, que era a mulher do Caetano, o Cazuza, o Lulu, Santos, contou ao de frente com Gabi. Nessa época, as festas eram só para curtir. A profissão, como as amizades, também acabou vindo naturalmente. Já em São Paulo, depois de um tempo em Brasília, com um namorado, ela queria comemorar seu aniversário em uma das casas mais badaladas da época, o Gallery, mas não tinha dinheiro. Eu vendia o almoço para pagar a janta, contou a Gabi. Foi quando conheceu o empresário José Vítor Oliva, um dos donos da casa noturna. Ele me falou que tinha uma segunda-feira vazia, você traz a bebida que eu te dou os canapés, o DJ, o Valet. Saí igual louca na casa das pessoas, fui catando uísque, vodka, tudo. Cheguei e ele falou, bebida, só com nota. É a casa mais visada da América Latina. A solução foi ir ao supermercado e comprar o que dava. Quando coloquei as garrafas na mesa, pensei, não acredito que vou servir esse uísque vagabundo nums copos de bacana, mas é o que temos. A solução foi ir ao supermercado e comprar o que é 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 o que é.